Vamo que vamo, aí é DJ Jedi E procura toda hora, faz papel de idiota Tu não merece atenção Eu sou DJ Jedi, eu sou DJ Jedi Estou de pra mim, vamo Só uma coça de piro Só uma coça de piro Coça de piro Coça de piro Só uma coça de piro Pode ralar sua mandata A casa é minha, a rua sua O sexo foi até a base Mas eu não assumo O sexo foi até a base Mas eu não assumo O sexo foi até a base Mas eu não assumo O sexo foi até a base Mas eu não assumo Esse é o pink, viado Papo é reto, é só o sexo de piro Coça de piro Coça de piro Tu não merece atenção Escuta O sexo foi até a base Mas eu não assumo O sexo foi até a base Mas eu não assumo A é DJ Jedi E procura toda hora, faz papel de idiota Tu não merece atenção Toma, toma de um jogo A é DJ Jedi Todes pra pôr Só uma coça de piro Só uma coça de piro Coça de piro Coça de piro Coça de piro Só uma coça de piro Coça de piro Coça de piro Pode ralar sua mandata A casa é minha, a rua sua O sexo foi até a base Mas eu não assumo O sexo foi até a base Mas eu não assumo O sexo foi até a base Mas eu não assumo O sexo foi até a base Mas eu não assumo É... Esse é o pique, viado Tô peito É só coça de piro Coça de piro Coça de piro Tu não merece atenção Escuta O sexo foi até a base Mas eu não assumo Vamos que vamos, a gente é Jedi É o TJ Gomes, original, tá?